Oi, crianças! Olha só, a tia está aqui para mais um encontro, mais um estudo, na verdade, porque temos que dar continuidade no nosso aprendizado. E hoje é 18 de junho, quinta-feira. Vamos cantar uma musicazinha para alegrar a nossa aula? Se és feliz, quero te ver dar um bom dia. Bom dia! Se és feliz, quero te ver dar um bom dia. Bom dia! Se és feliz, quero te ver bater as mãos. Se és feliz, quero te ver bater as mãos. Se és feliz, para eu poder acreditar. Se és feliz, quero te ver bater as mãos. Bom dia! 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 Pois é, crianças! A nossa aula de hoje é de português. E vamos estudar hoje palavrinhas com a inversão do Z. Isso mesmo, palavrinhas com a inversão do Z. Mas antes da gente colocar algumas palavrinhas para a gente estudar, vamos primeiramente fazer o estudo, a leitura dos abracinhos, dos amiguinhos do Z. Quem são os amiguinhos do Z? Por que chamamos de inversão? Porque agora quem vai abraçar a consoante são os amiguinhos. Então vamos lá, Tia, fazer a leitura dos abracinhos. As, és, is, ós, os. Quando eu falo os abracinhos, na inversão do Z, eu tenho que puxar o som do Z para não perceber bem direitinho como é que se pronuncia para sair corretamente na hora da escrita, de você escrever. Vamos lá novamente. As, és, is, ós, os. De novo. As, és, is, ós, os. Quem é que faz os? A, z. Quem é que faz es? É, z. Quem é que faz is? I, z. Quem é que faz os? Ó, z. Quem é que faz os? U, z. Vamos agora fazer o estudo de algumas marquinhas. Vamos lá. Olha só. Tenho aqui a primeira gravura em que a tia vai ler. E vocês, aí em casa, acompanhem a leitura. Vamos lá. R, a, rá. P, a, paz. Rá, paz. Na sílaba do paz, eu tenho a inversão do A, z. P, a, paz. Rá, paz. Rá, paz. Olha só. Que numeral é esse? Tenho certeza que você aí em casa sabe que numeral é esse. Vamos fazer a leitura desse numeral. Dez, 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 dez. Na palavrinha dez, eu tenho a inversão do E, z. Faz es, dez, dez. Olha só. Outra gravura com o tom. Também tenho certeza que você aí em casa sabe que gravura é essa. Pois vamos lá. Fazer a leitura. Vamos lá. R, a, rá. Is, rá, is. Na palavrinha rá e is, eu tenho o adacinho da inversão do I e do Z, que faz is. R, a, rá e is. Rá, is. Olha só. Próxima gravura. Vamos fazer a leitura. Ok. Vamos lá. O nome dessa gravura é A. Olha só. Temos aqui o abracinho de força, que é o A e o R. O que faz A, R e o Z, rôz. A, rôz. A palavrinha arroz. Eu tenho o abracinho da inversão do O, Z, que faz O, Z. A, rôz. Próxima gravura, que é o abracinho da inversão do O, Z, rôz. 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 Luz. Deixa eu ver aqui para a outra palavrinha. Com Z. C, a, cartaz. T, a, paz. Cartaz. F, 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 M, R, 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 Z. E, R, 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 Z. C, a, Ch, F, F, R, R, Z. Cha-fa-ris Cha-fa-ris Seus Cus Seus Cus 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 Olha só, a palavra em Cus, cus Eu tenho O abracinho Da inversão Dos amiguinhos Que arrastam Que é as, es, is Os, os E eu tenho também A inversão Do abracinho Do z Que é os Tá, a palavra em Cus Cus Como que eu vou Separar Fazer a separação Das palavrinhas Com as inversões Então vamos lá Fazer a separação Na separação Nas sílabas O z Ele não separa Ele não separa Da sílaba Em que ele está Por quê? Porque Ele vai se unir Né Com uma Consolante Né Para formar A sílaba Vamos ver aqui o exemplo Ó Paz Eu não posso Separar O z Do pá Porque aqui é o Ancina do sol Paz Então na palavrinha Paz Não Se apaga Né Então a palavrinha Paz Só tem Uma Sílaba Só tem Uma Sílaba Tem uma sílaba Mas tem Quantas letras? Vamos contar Uma Duas Três Três Letras Vamos lá Para a próxima Palavrinha L Luz Luz Também Na palavrinha Luz Não separa Quando eu Consigo a sílaba Vem A palavrinha Toda Luz Então eu Bati palma E abri a boca Só uma Vez Então é só Uma Sílaba E quantas letras? E quantas letras? Duas Três Três Letras Vamos lá Próxima palavrinha Vamos ver Quando a sílaba Tem Olha só O pronúncio Quando eu Abro a boca Eu chamo Por todas as letras Tem o C Tem o A E tem o E Cartas 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 Então Na palavrinha Cartas Eu tenho Duas Sílabas O Cartas E o Cartas Quantas letras Tem Nessa palavrinha Vamos contar Quantas letras tem Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Seis Letras Tem duas Sílabas E seis Letras É Fé Rós Fé Traço Rose Então Na palavra Fé Rose Temos Duas Sílabas Uma Duas Duas Sílabas E Quantas letras? Uma Duas Três Quatro Cinco Letras Vamos Vamos Agora Fazer A Separação De Chá Maris Chá Traço Fá Traço Riz Quantas Sílabas Tem? Uma Duas Três Três Sílabas E quantas letras? Vamos contar Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito Letras Oito Letras Vamos Vamos lá Cus Cus Quantas sílabas tem? Uma Duas Duas Sílabas Vamos lá Vamos separar Palavinha Paz Não Palavinha Paz Não Sem Olha Olha só Quando eu falo Paz Eu Ago a boca Falando Todas As letrinhas Eu abro a boca Só uma vez Paz Eu abro a boca Uma vez Eu abro a palavinha Só uma vez Então só vai ter Uma Sílaba Uma Sílaba E Quantas letrinhas? Tem a palavra Paz Vamos contar Uma Duas Três Três Letrinhas Então na palavrinha Paz Tem uma Sílaba E três Letras Próxima Palavinha É Luz Luz Na palavrinha Luz Também Não separa Eu falo O som Som de uma De uma vez Só Luz Então tem só Uma Sílaba E Quantas letrinhas Vamos contar? Uma Duas Duas Três Três Letras Uma sílaba E três letras Próxima Palavinha Sear Sear Cáf Cáf Teaz Paz Cáf Traço Paz Na palavrinha Cáf Paz Eu tenho Quantas sílabas Uma Duas Duas Sílabas E quantas letrinhas Vamos contar? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Seis Letras Próxima Palavinha F E P E E E E E E E Rós Rós Fé Rós Separando Fé Cáf Rós Vamos contar? Quantas sílabas? Uma Duas Duas Sílabas E quantas letras? Vamos contar? Uma Duas Três Quatro Cinco 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 Letras Três Três Ok? Três Sílabas E quantas letras? Vamos contar? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito Letras 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 Ok Vamos agora Separar a palavrinha Cus Cus Olha só Na palavrinha Cus Cus Eu tenho Aqui A impressão Do U E do S Que são Os animinhos Que arrastam As As Es Is Os Us E Os amiguinhos Né? De Do Z Que é As Es Is Os Us Então vamos separar Us Us Traço Us Quantas sílabas eu tenho? Na palavrinha Us Us Eu tenho Uma Duas Duas Sílabas E quantas letrinhas? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Seis Letrinhas Ok Fizemos O estudo De algumas Palavrinhas Com a inversão Do Z Né? Separamos As sílabas Mas você Em casa Pode pegar O seu Caderninho Lápis E a borracha Abrir O livro De português Vamos Trabalhar Na página 219 Tem Algumas Palavrinhas Com o Z Em que você Pode copiar Separar As sílabas E fazer O treino Algumas Desses Para que você Fique Com facilidade De escrever Essas palavrinhas Com a inversão Do Z Agora Além Dessas palavrinhas Podemos Formar Frases Não é verdade Crianças? Podemos Formar Frases Tia Tia vai pegar Aqui Duas Palavrinhas E formar Uma frase Com cada Uma delas Mas você Em casa Pode fazer Outras Frases Né? De acordo Com a criatividade De vocês Que a Tia Irmã Sabe Que vocês Têm uma Criatividade Ó Excelente Então Vamos lá Eu vou Escolher A palavra Cá Os E vou Formar Uma Cá Ó Cá Os É Vê Mé Melhor E logo Para frases A criança Tia vai apagar Colocar Com o piloto Mais forte Para vocês Verem melhor Ó Cá Os É Ver Mé Melhor Lembrando Que início De frase Coleta Maiúscula Termina A frase Coloca O pão Pina A próxima frase Forma uma frase Com a palavrinha Arroz Mãe Fez Fez Um Arroz Delicioso Mãe Fez Arroz Arroz Delicioso Como esse espaço Lá Ficou Bem longe A tia Coloca lá Delicioso Pronto Pronto Parte aqui embaixo Felicioso Ok Pronto Aqui Faço as frases Que a tia Formou Com o exemplo Mas você Em casa Pode formar Outras Frases Agora Vamos fazer O estudo De que? Do Plural Olha só Plural De palavras Terminadas Em Z O que que faz? O que que a regrinha Aqui está dizendo? Deixa eu ler Para vocês Deixa eu só colocar Aqui mais Nesse lado Para não ficar Tão apentadinho O nosso espaço Aqui Então olha só Plural De palavras Terminadas Em Z Acrescenta E S Crianças Na inversão Do Z Do plural Vai ser Aquela Mesma Regrinha Com a inversão Do R De força Quanto ao plural Qual a regrinha Do R De força No plural? Acrescenta E S Então com a inversão R E do Z No plural Nós vamos Acrescentar E S Vamos lá Para os exemplos Deixa eu ver aqui Rapazes Como é que vai ficar Natural? Com mais de um Rapazes Olha só Eu acrescentei E S No Final É Capose O plural De capose 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 Chá Fá Riz Chá Fá Riz Natural Outra Palavinha Capaz 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 Capazes Olha só Acrescentando E S Luz 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 Acrescentando Acrescentando A inversão Do Z Acrescentando E S Na palavrinha No plural Certo? Então Crianças A gente Hoje Estudou Sobre A inversão A inversão Do Z Quem quer As inversões Do Z Vamos ler Novamente Os abraços Silábicos As 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 Is Os 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 A tia está puxando o Z Para que você tenha facilidade na hora da leitura Como também na hora de escrever Certo? Então vamos ler novamente As As Es Is Os 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 Então Es São É a família silábica da inversão do Z Certo? As Es Is Os Os Temos aqui as palavrinhas Rapaz Des Raiz Arroz Capuz E Outras Palavrinhas Que tem os livros de vocês Tanto de português Como de gramática A tia só Deu aqui Né? É Um exemplo que você pode fazer A escrita das palavrinhas No livro de português Na página 219 Que você pode escrever as palavrinhas No caderno Fazendo Treino Copiando Lendo Em seguida Separando E depois Que você treinar Bastante Essas palavrinhas A mamãe Ou quem está ensinando Sua tarefinha em casa Pode fazer Um ditado Porque crianças Precisamos Treinar O ditado Toda vez Que a gente Fizer um estudo Aqui Você em casa Tem que fazer O treino Do ditado Mandar 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 Editar Tanto Palavrinhas Como Também Frases Para que Facilite No seu Aprendizado Certo? Então Encerramos a nossa aula De hoje Beijos Para todos E fiquem com Deus Tchau 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 Tchau